Oh, 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 oh Me toca moreno goçoso, me leva pro céu Te dou um horizonte com uma visão Para um monte rosado de paixão Faço de tudo no mundo, dou cada segundo pro seu coração Fico carente e sofrida, eu perco o sentido se eu te perder Nada de entregar o jogo, eu perco o caminho se eu te perder Quero você aqui comigo Quero você aqui comigo Quero você aqui comigo Isso é ferro na lumega pra você curtir Isso é apaixonar Beijo gostoso, suave, com um fino toque do gosto de mel Me abraça, me beija, me toca moreno goçoso, me leva pro céu Te dou um horizonte com uma visão Para um monte rosado de paixão Faço de tudo no mundo, dou cada segundo pro seu coração Fico carente e sofrida, eu perco o sentido se eu te perder Nada de entregar o jogo, eu perco o caminho se eu te perder Oh, 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 quero você aqui comigo Oh, 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 quero você aqui comigo Oh, 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 quero você aqui comigo 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 Quero você aqui comigo